e aí ó galera que eu ganhei aqui ó ganhei umas coisas nas bateria de notebook aqui ó aqui ó isso aqui é bateria de notebook né amigo meu me deu servia para ele aí me deu essa aqui que só tem três células aí tem mais aqui ó tem essa aqui ali ele me deu um estabilizador aqui ó essa tá lacrada essa tá lacrada daqui a pouco eu olho vou olhar se é tão boa né tem que olhar se tá boas as células vou tirar aqui né vou olhar se vou olhar a célula por célula para ver se tá boa aqui ó ó aqui é um sensor temperatura aqui é o ntc eu vou tirar com cuidado e esse negocinho aqui que é bem e aí é bem grudado aqui ó pensa numa cola o cara bateria de notebook essa célula de lítio é cara viu caríssima então cara tiver sorte de e reciclar tá bom demais e se você for comprar célula de bateria de lítio muito caro e aí e aí o bichinho chato né eu corto aqui para ver eu acho que aqui ó melhorou agora né pronto eu acho que aqui ó e aí 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 firme esse negócio aqui, ó. Ó o NTC aqui, ó. Se eu consigo tirar ele. Não. Tá bem grudado lá. Esse tubo aqui não é nada É só pra enganar mesmo Aqui não tem nada aqui dentro Aí você pensa que é uma pilha Uma bateria, não é nada Só pra Preencher mesmo Aqui não serve pra nada Bateria zerada aqui Cheio de De papelzinho aqui pra prender Então aqui ela disse Que é um pack de bateria De 10 volts 10.8 2.200 mAh Ou seja É uma bateria Ou seja, essa célula aqui Uma só Uma só Ela tem 2A.2 Entendeu? Uma só 2.2 Aqui ó Tirando por aqui Olha um monte de plástico Eu já tirei aqui Tá enrolado em volta das baterias E nunca Tanto plástico Rapaz Olha aqui ó Agora o NTCzinho sai Agora sai Já tá Olha aqui Pronto Tirei o NTCzinho Esse NTC aqui eu vou guardar Vai que Eu preciso aí pra fazer algum projeto Algum sensor temperatura Aqui ó Pronto Tá quase lá já Acho que isso aqui foi O último plástico Cozinha né Não tem outro aqui ainda Ó Pronto Tá aqui ó Agora eu vou Olha só Para tirar essa bagaceirinha Ficou aqui galera Ó Aqui ó Isso aqui não Não fecha não Fica só o lixo Eu boto aqui no cantinho Depois eu Eu apanhar Para jogar no lixo Isso aqui Boto Boto pra ali Pra cima E é isso aí ó Pronto Então tá aqui o kit Olha aqui ó Agora eu observei aqui Que ia sair Nesse plastiquinho Ó Isolamento É isolamento aqui Isso aqui é o negativo Tudo isso aqui é negativo Da bateria Você tem que ter cuidado Ter cuidado Agora vamos ver Quem é que tem Tensão aqui né Vamos ver Pega aqui o multímetro Agora Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu ver aqui Estou aqui com o multímetro Então Vamos lá né Deixa eu ver aqui Negativo No Negativo Aqui Aí pronto Negativo aqui Agora Vamos ver É a primeira bateria Primeira célula São três células Então Vamos ver aqui Essa daqui Essa tá com Um volt Só cara Ih rapaz Um volt Isso não é bom Tá bem descarregada Aqui a bateria Bem descarregada mesmo Olha a outra Ó Um ponto três Essa daqui já tem mais tensão Do que a primeira Né Um ponto três Mas mesmo assim Tá descarregada também Vamos ver essa aqui Essa aqui Vamos Pera aí Ué Poxa Essa tá zerada Nenhum volts Nenhum volts Essa tem Ih rapaz Ih rapaz Essa daqui Essa última aqui ó Tá bem Bem descarregada Descarregada viu E nem abri Essa daqui ainda Eu vou botar Essa pra carregar Essa daqui ó Por quê? Porque ela tá Descarregada Eu quero ver Se ela vai pegar Carga Deixa eu pegar Aqui meu carregador Ó Essa bateria Aqui ela tá boa Tá aqui Porque eu tava Tava carregando Deixa eu Botar mais pra cá Eu vou botar Pra carregar Porque aqui Eu já Já vou saber né Se ela vai pegar Carga Carga ou não Deixa eu ver Aqui Essa daqui Me perdi Aqui Não Não é essa Não Acho que é essa daqui A última Vou inverter A polaridade Ali né Essa daqui Ó Tá bem Descarregada Essa daqui Então Vou fazer Assim ó Botar Negativo Aqui Positivo Aqui Pronto Tá aí Agora Vamos ver Qual que é a tensão Que tá aqui Se você Botar Se você botar Esse Esse Carregador Aqui Botou pra carregar E ela for diretamente Pra 4.2 Significa que Sua bateria não vai prestar Mas aqui tá boa Tá vendo Tá carregando Devagarzinho Ó lá Então Tá ótimo Tá carregando Vou deixar carregando Aí Parece que Pelo jeito Aqui eu vou Ter um bom resultado Parece que As 3 Tão boa Porque Aqui A que tá Mais carregada Foi essa daqui Ó Né Tava com 0.800 Milivolt Menos de 1 volt Ela tava Aí Aí O Transistinho Que começou Aquecer Bem levezinho Então tá carregando Aqui ó Isso aqui galera Pra quem não sabe É um controlador De carga Ela carrega Até 4.2 volts Na minha célula De lítio Bom Desligou aqui Agora eu vou olhar O outro pack De bateria Né Vou desmontar Isso aqui Isso aqui Eu deixo Carregando Aqui ó Vou desmontar Essa daqui Pra gente ver Pra gente ver Aqui Quanto a célula Tem aqui dentro E pra ver Também se Tá boa Né Vou abrir aqui Deixa eu ver Qual que é a tensão Dessa bateria Aqui Aí disse que é 11 volts Aqui ó 11.1 11.1 E 2200 mAh Também Né 2.2 Ampere Essa bateria É Então Tá ótimo Né Então Vamos ver Se todas Estão Boas Aqui um Um lacrezinho Esse bicho Chato de abrir Chato de abrir Mas eu vou abrir Ó Galera Já começou a chover Aqui E E assim ficou pronto. Sai que bichinha chato, ela saiu, hein? Sai Aqui foi um pedaço Aqui foi um pedaço E aí 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 eu acho que dá para gente carregar esse banco de bateria aqui ó com essa plaquinha porque essa plaquinha ela é o bms entendeu só que essa plaquinha ela é conectada lá na placa lá do notebook né olha só se tivesse como a pelo que eu tô vendo aqui ó ela já passou por um reparo ela já foi para manutenção essa esse aparelho deixa eu ver aqui se a chuva tá aqui é bastante bastante mesmo e deixa eu ver que atenção dessa bateria aqui o conjunto por completo né só olhar e aí e aí e aí e aí e aí é 10 10.2 10.2 o banco agora deixa eu ver aqui na por aqui na entrada ó 10.2 cara eu achei a entrada aqui de primeira então se eu pegar o carregador e colocar aqui, eu acho que carrega aqui é o que? 10.2 também se eu inverter aqui, ó vai dar um sinal negativo vamos lá deu um negativo, então o certo é aqui então aqui é a entrada negativa aqui, ó é, deixa eu ver aqui também oxe aqui não dá nada 4.1 4.1 aqui 10.2 eu acho cara ó então se eu pegar se eu pegar carregador colocar aqui, ó na minha fonte do notebook eu acho que carrega vou fazer um teste vou pegar ali uma vou pegar ali uma fonte, né fazer essa gambiarra pra nós ver se vai carregar mesmo aqui, ó fiz uma gambiarra aqui peguei essa fonte minha que é uma fonte do notebook 20 volts, né e aí, ó olha a engenharia que eu fiz aqui, ó negativo no negativo positivo fica aqui dentro, né e tá aqui na plaquinha, ó coloquei ali deixa eu ver aqui qual que tá a tensão vocês viram aí no vídeo, né a tensão que tava antes esse esse banco de bateria aqui deixa eu ver aqui vai pra lá rapaz, sai daqui ó saiu aqui, ó aí, ó 10.4 então tá carregando o banco da bateria ó tá carregando, ó ó tá aí, ó então tá entrando os 20 volts, né tá entrando que é o de fábrica mesmo aqui, ó aí vem os 20 entra aqui na plaquinha ela faz o controle porque aqui essa placa ela é uma BMS cadê a outra que eu já vi aqui ó isso aqui isso aqui é um BMS que já vem aí no notebook, né isso aqui como eu puxei o alicate subiu pra cima essa pecinha aqui, ó mas não tem problema não entendeu então tá fazendo o controle aí, ó tá fazendo o controle da carga então ela vai fazer o controle da carga e faz o controle também da descarga essa 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 BMS aqui, ó agora só preciso saber qual é a saída aqui de tensão nessa plaquinha, né eu posso usar ela tá carregando essas outras aqui, ó tá ok olha aí olha aí olha aí que legal cara então pronto já tem uma BMS né, ó já liguei aí esse fio aqui eu vou pegar ele eu vou soldar estanha aqui na placa ó lá 10.5 naquele plástico naquele plástico que tava lá na etiqueta ele falou que é 11.1 essa daqui chega ó então isso aí tá carregando só pra você saber qual que é a saída vou descobrir depois então então galera é isso aí tá se vocês gostaram do vídeo dá um like tá aí, ó então aqui é um videozinho mostrando pra vocês como recuperar a bateria do notebook e como ver se ela tá boa, né bota aí pra carregar aqui, ó tá carregando no caso, ó não teve aquecimento tá geladinha aqui, ó o meu controlador de carga ele não tá esquentando o TL aqui, ó tá frio e não esquenta então esse aparelho aqui pessoal é um aparelho que ele também ele vai detectar se a bateria tá boa se ela tiver ruim ele aquece bastante esse TLzinho aqui, ó que é como se fosse um transistor tá vendo, ó quando a bateria tá ruim ele aquece tanto que chega no ponto de você pegar e queimar o dedo ele se ela tiver ruim mas quando ela tá boa que tá pegando carga ele não esquenta ele não aquece e só o transistor aqui que fica trabalhando um pouquinho leve e morno tá vendo, ó leve e morto porque é normal então é um aparelhozinho apesar de não ser digital e analógico ele mostra essas características, né então vou testar as demais depois que essa aqui carregar e aí eu faço um outro vídeo falando pra vocês se teve sucesso então tranquilo aqui é um videozinho simplesinho mostrando pra vocês como recuperar a bateria do notebook e ó carregando aqui, ó então vou estudar essa placa de ver onde que é a saída de tensão dessa placa aqui, ó porque esse BMS eu já posso utilizar aí como um sistema pra mim, né alimentar alguma coisa aí alimentar aí um mini inversorzinho alimentar aí algumas algumas plaquinhas de LED, né alguma coisa desse tipo então é isso aí beleza é isso aí galera até o próximo vídeo vai ter mais vídeo aí, ó desse banco de bateria aqui falando sobre ele se ele deu certo se tá funcionando tranquilo então já deixa o like aí já compartilha o vídeo e vamos que vamos tchau